O que é o Luís Bernardo? E mais algumas pessoas, boas pessoas, muito boa gente, pelo menos ou guais que são, vamos participar num torneio de futebol de 5 e precisamos de um guarda-rede. Queremos muito, calma, calma. Nós queremos muito participar num torneio de futebol de 5, mas para isso há um entrave muito grande. Precisamos de uma pessoa que esteja disposta a assumir um papel, às vezes secundário, mas sempre... Deixa-me acabar a minha frase. Por vezes secundário, mas sempre preponderante, sempre... Mas pronto, sempre secundário, mas sempre... Se eu te perguntar o nome do guarda-redes da equipa do Arsenal Invicta, tu não te lembras, mas se eu te perguntar... Mas não vamos entrar aqui por muitas coisas, mas se for preciso não te lembras. Mas se eu te perguntar a frente do ataque, tu lembras. Lembro-me, lembro-me. Por isso é que muitas vezes são secundário. Ok, estou a perceber, pronto. Precisamos de um guarda-redes, ou de uma pessoa que esteja disponível a ir à baliza. Todos os jogos. Todos os jogos, exatamente. Não precisa de saber defender. Precisa de querer ir. Vontade. Só precisa de vontade e ganas para poder fazer uma... Ou pelo menos para tentar que nós possamos participar. É difícil. Ninguém de nós quer ir à baliza. Há discussão. Ninguém quer ir à baliza. Tirando isso, tudo boa gente. Para ir à baliza, não há ninguém. Por isso precisamos de uma pessoa e pronto, e se alguém tiver interesse... Vontade. Pronto, vontade. Acima de tudo. Sim, interesse e compromisso. E compromisso que podem falar connosco e nós passamos todas as informações necessárias para poderem participar nisto que é o início... Algo que poderão acompanhar, vamos dar o desenvolvimento do decorrer do campeonato. Exato. E poderão, obviamente, acompanhar. Pronto, quem tiver interesse é mandar mensagem para Nuance 2 ou para os nossos Instagrams. Posto isto, vamos então dar início a este maravilhoso podcast. Antes de mais, se puderem deixar aquele gosto mágico antes do início, ficaria eternamente grato. Temos Discord, temos Patreon, 2€ por mês. Já sabem, essa lenga é lenga toda. E pronto, Lisbonar, como é que tu te encontras hoje? Encontro-me bem. Cansado. Mas bem. Cansado. Final de semana. Mas bem. Sabem que eu hoje, hoje tarde, tive uma visão, uma beca assim, de macho, hétero-scrote, que foi, acabei de treinar, fui para o balneário, fui dar um xixi muito rápido, saí do xixi e talvez de tronco... Pá, pessoas, fechem os olhos. Agora, agora... Foi a primeira vez que tu alguma vez viste isto. Pessoas, fechem os olhos. Visualizem... Não visualizem nada. Visualizem este homem que está aqui ao meu lado, esquerdo, o vosso lado direito, de tronco nu, com uma luz, assim, meio à minha... aquela luz de ginásio que faz com que os vossos músculos depois de um treino pareçam maiores do que o que realmente são. E está este menino aqui ao meu lado, a fazer assim, ao espelho... Tá, tá! E eu, pô, a Bessa... Calma, tu fazes isso tão mais que eu. Tu tens coragem, tu tens coragem de... Estás com coragem. O balneário estava cheio. E o balneário estava cheio. E querem saber mais? o Bessa ontem fez a merda mais hilariante fez a merda mais hilariante que eu vi o ano no ginásio vai fazer um ano está aí 10 meses eu já vi coisas no ginásio meias esquisitas mas nunca vi alguém a fazer isto e vou tentar aqui replicar aquilo que o Bessa fez que foi o seguinte o Bessa estava deitado no banco a fazer supino era supino? estava com a barra nos braços e de repente já na última série já não aguentava mais os bracinhos colocou a barra em cima da barriga a cena foi ele queria se levantar e não conseguiu levantar-se porque já não tinha força nos braços as perninhas do Bessa rodaram para cima e ele balançou-se todo e nasceu do sítio e depois é que acontece aquela merda que acontece no ginásio vergonha olha-se para tudo que é lado ninguém está a ver a única pessoa que reparou foi-se tu filho da puta que é pior né a pior pessoa que podia ter reparado eras tu outra pessoa qualquer no ginásio estava um bocado a queimar já vi tanta merda de pessoal a fazer lá era muito diferente agora vão ser os amigos a reparar né quando é a única pessoa que no dia a seguir ainda me ia continuar a gozar por essa merda diz que é custa um bocado agora e pronto foi só aqui um à parte mas a cena da AI já viste o filme War sim com o Joaquin Phoenix sim pronto para quem nunca viu esse filme basicamente passa-se num futuro não muito não muito distante em que existe uma aplicação que basicamente é um roubo não é um roubo é tipo uma Alexa é algo que está ligado a tudo que está na tua vida telemóvel computador casa etc e que tem personalidade vocês podem escolher tem personalidade tem género digamos assim vocês podem escolher se é feminina ou masculina a voz é como um jar para quem vira bem é tipo um jar é a cena do Iron Man que fala com ele controla tudo é tipo isso exatamente é um computador é um computador que está ligado a tudo na vossa vida mas que fala com vocês diretamente se vocês assim o quiserem isso é inteligência artificial vai aprender contigo ou seja vai-te analisar e tudo aquilo e todas as informações que tu lhe vais dando ela vai compreender e interpretar nós estamos imaginando eu vi esse filme esse filme para mim é um filme bastante triste toda a premissa da coisa e é um filme que retrata Wesley Don que acho que é um dos maiores problemas deste século para muitas pessoas sobretudo para sociedades mais vamos dizer entre aspas evoluídas sim tu eras de gajo mas não é que somos todos pessoas que nos podemos tipo apaixonar assim por uma maioria dessas já viste eu tenho a certeza que já viste o Ex Machina o Ex Machina só como é que o Ex Machina é uma pessoa não é uma pessoa é um robô mas é uma pessoa não é uma pessoa mano tu consegues foder com aquele robô tu vejas aquele robô tu tocas naquele robô tu cheiras aquele robô ok é uma pessoa de que forma for não é uma pessoa mas tipo é no er no er não é uma pessoa não é nada é uma consciência no máximo não tem uma forma física ok mas não é por aí não precisas de ir por aí porque há pessoas que não precisam da parte física para se sentir amadas ou amar porque imagina tu tens que ter pelo menos mas é uma questão de dependência porque quando tu tens uma coisa como a cena do ar que não só tu consegues ter conversas porque ela fala com o gajo sim ela fala com o gajo ela fode ela faz tipo sexstal exato ela fala com ele ela isso não está muito longe de uma pessoa que tem uma relação à distância existe um problema nisso é que tu numa relação à distância tu tens um objetivo que é estar com aquela pessoa certo ali não existe ali só existe uma voz porque ele está porque isso retrata lá está ele apaixonar-se por uma pessoa por uma entidade que fala com ele está presente na vida dele acho que se eu era capaz ou não não sei agora sei que depender de uma aquilo facilitava a vida em várias coisas ele nunca se sentiu só na cabeça dele ele tinha companhia sim ele estava eternamente apaixonado depois a gaja que andava a falar com mais 10 mil pessoas sim e depois vazou pronto esse é o final do filme a cena é a gaja a voz não o robô a cena é eu imagino perfeitamente nós daqui a uns anos e nem estou a falar há uns anos não estou a falar daqui a 50 anos estou a falar daqui a 10 15 anos se calhar menos vai ter muita gente que as relações dessas pessoas vão ser com AI imagina isto imagina isto esta situação que eu acho que se eu estou honesto agora o pessoal que mais apesado de cenas de IT vai nos dizer que é impensável tão cedo agora imagina isto imagina que tu tens uma inteligência artificial assim em que te compreende fala contigo e basicamente vai sempre ao teu encontro raramente aquela merda questionava a pessoa só depois é que começou a questionar como de se ganhar vontade própria sim mas no início era muito mas era uma vontade própria dela era tipo nunca era uma vontade humana digamos assim e nunca podia só vazar porque está ali presa a ti pronto tu tens isto tu tens uma pessoa seja ela homem ou mulher que vive sozinha tem um trabalho pá que ocupa imenso tempo da vida dela a nível social está tipo louva está louva não existe vida social é difícil depois a certa altura tu começas a ter a ter mais vida social do que o que tens neste momento o tempo vai sempre deteriorando essa parte e tu tens uma voz desculpa e tu tens uma aplicação que te faz companhia agora imagina isto imagina que daqui a 15 anos tu tens já tens isso feito tu tens Apple Vision Apple Vision que tu consegues eu não acho recriar a gai recriar tipo a pessoa que está à tua frente ou seja tu tens a voz tens os óculos tu vês a pessoa depois tu tens uma merda que tu metes na pila estás a ver em que tu basicamente é uma cena sensorial que tu metes tipo no teu órgão genital e que tu consegues mano bro desculpa em que tu consegues não é isso passar de pila para o órgão genital mano mas em que tu aquilo que tu metes é tipo um capacetezinho ou algo que é uma roupinha que tu metes de látex na pila em que aquela merda tem sensores 360 à volta da pila e tu consegues ver o robô à tua frente a mexer-te na pila porque sempre que existe um toque tipo aquela parte da pila sente a mão sente a boca sente o que quer que seja estás a ver e tu já tens ok já tens a cena sexual porque tu e eu tocar-te eu sei que estou a tocar estás a ver mas se eu estivesse no mundo digital no mundo neste caso se eu estivesse a achar no mundo digital e eu fizesse assim e estivesse a tocar mesmo que não estivesse a tocar mano eu estou-te a tocar é como aquela cena do Matrix eu sei que não estou a comer este bocado de carne mas estou a comer este bocado de carne um bocado isso será que vai haver tipo incentivo para continuarmos a conhecer pessoas e a relacionar-nos com pessoas é assim eu acho que se és uma coisa que te dá tudo eu acho que não vai ser uma coisa tão geral como tu estás a fazer parecer porque acho acho não é geral porque é bro posso antes de começar a fazer isso sou uma pessoa se calhar sou uma pessoa que ainda acredita muito em instintos e programações genéticas e se calhar já não estamos tão 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 ligados a a essas coisas mas eu acho que alguma coisa dentro de nós como seres humanos eventualmente iria quicar e produzir bro eu percebo que estás a dizer obviamente quando estou a dizer que isto era para 100% da população e depois nós somos uma espécie bastante social nós precisamos de pois somos uma espécie social que estamos cada vez menos sociais é verdade estamos cada vez menos sociais aliás até vou reformular isto a forma como nós socializamos socializamos hoje em dia é muito diferente da forma como os nossos pais os nossos avós etc por ir para trás socializavam hoje em dia eu posso estar no discord a falar com 3 ou 4 pessoas estou a socializar estão-te a perceber e tu podes dizer assim ok estás a socializar mas depois se calhar vai para um café vai para uma esplanada mas se calhar eu no discord falo com mais pessoas e tenho uma conversa muito mais interessante do que para uma esplanada e tal pessoal vai para o telemóvel tal pessoal vai para lá com outras pessoas que não estão na esplanada mas estás a socializar com pessoas em primeiro lugar mas o que é que é isto? o que é que é isso? é ver as pessoas é tocar nas pessoas não é por exemplo o que estás a dizer não o que estás a dizer de uma pessoa estar no discord estar num voice chat qualquer com outra pessoa pessoa não estou a dizer um voice chat com AI pessoa é socializar já sim mas tu tens isso agora mas de repente lá está porque hoje em dia em 2024 tu tens que falar com uma pessoa agora em 2040 se não for uma pessoa é assim tão diferente? mano eu vou dizer isto tu em 2016 acho que foi em 2016 saiu o Pokémon eu sei que isto pode ser uma analogia muito estúpida mas saiu o Pokémon GO uma merda que tu super mal optimizado mano que não tem nada a ver com o Pokémon GO que é agora era uma coisa mesmo tipo early stage jogo péssimo na altura que saiu em termos de comparação com o Pokémon GO que existe hoje em dia o mundo parou para Pokémon GO Portugal Espanha Unido países onde tenha boa recepção de Wi-Fi e o jogo estava acessível toda a gente jogou obviamente não foi toda a gente mas uma grande parte da população jogou uns jogaram durante o sistema basaram outros continuaram a jogar e foram basando com o tempo e eles mantêm-se a jogar mano sei-te uma sei-te uma aplicação em que tu metes uns óbitos e consegues dar uma tranca tipo e que a cena sensorial é igual a dar uma tranca acho que tu estás a reduzir não a sociedade não desculpa tu tens o resto mas tu consegues mano foder consegues foder tu tens uma das merdas que o ser humano mais gosta de fazer ou procura fazer é foder tu tens essa sensação sim estamos a falar de números pequeníssimos de Pokémon ao lado daquilo as pessoas iam experimentar iam gostar algumas iam sair obviamente mas a parte das pessoas ia ficar adicta isso ia ser uma aplicação problemática sites tipo Pornhub que são os seres mais vistos no mundo tens pessoas todos os dias que têm que ver um videozinho antes de dormir uma aplicação desse género que conseguisse simular as coisas de uma forma tão igual como tu estás a dizer era problemático eu já acho que um jogo qualquer não precisa de ser um grande jogo que conseguisse que tu estivesses no jogo com pessoas de todo o mundo e teres a sensação não é só mental tipo o VR o VR tipo tu podes ter medo porque estás tão imersivo no jogo mas agora mas tu tiveres a sensação física do que está a acontecer no jogo no teu corpo eu já acho perigoso em termos de o pessoal será muito difícil vai atenção agora eu acho que não será muito difícil o que tu estás a dizer era obviamente isso ia ser complicado mas eu acho que isso se tu olhares bem para trás e pensares que há 20 anos atrás estávamos a jogar cega não está assim tão longe de acontecer hoje ainda estamos a jogar merdas tipo existe a tecnologia avançou tanto em 20 anos achas que vai abrandar e nós possamos ver há um exemplo perfeito de uma coisa do género que eu estou a tentar falar e se alguém souber mais também podem dar alguma vez ouvi-te falar em Sorda Art Online sim a cena da torre em que as pessoas que morrem morrem na vida real pronto eles estão eles estão estão a jogar um jogo em que põem um capacete ficam deitados na cama e é como se estivessem no jogo eles sentem as coisas tudo se há imagina se o braço dele muda ele na vida real ele sente que o braço está a mudar de pé ridículo qualquer coisa semelhante a uma coisa dessas em que tu não tenhas que sair de casa não tenhas que estar a preocupar com tipo viagens logísticas merdas e aprender boas as pessoas o que tu estás a dizer obviamente que retira uma grande motivação das pessoas de saírem de casa pensa-se pensa nisto tu hoje em dia olha eu agora estou aqui eu se quiser mandar vir fazer as compras para amanhã e mandar vir 100 euros de merdas do continente eu já posso fazer nem tenho que sair de casa certo daqui a uns anos isso ainda vai estar mais os mais otimizados vão ser muito mais otimizados é ter o supermercado em casa com drones estou a brincar sim uma cena que funciona 24x24 drones um drone que consiga uma carga de 100kg sim eventualmente vai acontecer pronto drones já estão já acredito pronto tens isso já não precisas de sair de casa para fazer compras que é uma das merdas que as pessoas mais fazem que é sair de casa para fazer compras e mais odeio trabalho tens obviamente trabalhos hoje em dia que são trabalhos em que tens de ser presenciais há 15 anos atrás tu não dirias olha daqui a 15 anos vamos estar boa gente a trabalhar em casa trabalhar em casa hoje em dia hoje em dia já tens a cena de trabalhar em casa hoje em dia vais a um restaurante há 10 anos atrás esta semana fui ao temple tu chegas lá nem tens ninguém a se habitar hoje em dia é um robô obviamente tens pessoas a trabalhar lá muitas pessoas a trabalhar lá mas se conseguires cortar aquelas pessoas e meteres lá outras merdas mais teres um cozinheiro ao do eixo ao controlar a cozinha e tudo é servido muito mais de forma optimizada já não vais precisar daquelas pessoas obviamente tens que sair de casa depois já não está fora mas se conseguires tu como muita gente faz encomendar e as merdas ficarem a casa também já não tens a necessidade de sair sim cada vez está tudo a ser optimizado e a retirar as interações humanas na verdade porque antes tu ias às compras interagias com a pessoa quer tu quisesse quer não interagias nem que fosse com a menina da caixa ou segurança do supermercado querias comer comida não feita por ti ias a um restaurante hoje em dia já nem isso precisa porque podes mandar vir a comida quando quiseres para a casa antes pelo menos tinhas que ligar às pessoas do restaurante para encomendar a comida que te ias chegar a casa hoje em dia já nem precisas falar com as pessoas quanto muito tens que falar com a pessoa que te venha entregar a comida e até essa interação cada vez mais é o mais automática possível é só bom dia obrigado obrigado por isso sim agora espero mesmo que isso acontecer seja num num período de tempo que eu já não esteja vivo ai bro estás todo cego estás todo cego pronto eu posso estar quer dizer estás todo cego desculpa obviamente eu posso ser uma pessoa que simplesmente gosta de ir a um restaurante não é isso eu sei que gostas disso não é isso que estou a dizer eu estou a dizer acho que vai ser rápido acho na minha opinião eu não acho porque imagina essas coisas vão levantar muitas questões mas que que tipo de questões questões éticas questões morais sim mas como tens hoje em dia as merdas a levantarem questões e ninguém quer saber não é ninguém quer saber tu queres saber do ambiente tu queres saber do ambiente ok então hoje em dia vamos abdicar de totil merdas do nosso conforto atenção não é do nosso conforto nós podíamos abdicar de coisas somente estéticas se nos preocupássemos verdadeiramente do ambiente certo sabe o que eu estou a dizer tu não se tu hoje estás aqui e tu daqui a nada tens 40 anos né imagina isto imagina que tu agora eu morro eu vou eu vou para fora ok outro amigo de teu casa já deixa de ter tempo mais já deixa de ter mais tempo social como aconteceu com os amigos nós são pais o tempo social obviamente cai sempre um bocadinho pronto e tu de repente estás na tua vida né já não tens uma vida social tão como tinhas aos 20 e muitos estás mais estás mais por casa começas a sentir-te mais sozinho não sei o que começas-te a a ficar confortável na solidão sim se tu tens se tu tens o mundo aberto para n de merdas que podes ter que vais dizer não foda-se o que gostava era não eu concordo eu não estou a dizer o que eu acho eu acho que tu que os exemplos de coisas que poderiam existir ou seja a cena de pôr-se uma merda no teu órgão genital que te faça ter as mesmas sensações seja tu estás num mundo mesmo em que convivas e conheças as pessoas se isso existir as pessoas grande parte da população vai ter as suas interações através daí porque e e quanto mais tempo passar mais a tendência vai ser de das pessoas viverem nesse nesse sítio vamos imaginar um um metaverse mas é assim eu nem estou a falar do metaverse mas não vamos imaginar um metaverse com uns apple pros assim que tu coloca uns apple assim e uma cena que lá está que te faça ter as sensações corporais e físicas do que está a acontecer naquele momento eu não acho muito distante sinceramente eu espero que se acho distante ou não não tenho vai ser eu estou a tentar usar exemplos de coisa acho que a parte complicada vai ser fazer nós conseguirmos transmitir sensações em espaços diferentes isso vai ser é um bocado não acho que haja nada não acho que ainda haja alguma coisa no mundo que esteja possa estar ligado sequer perto disso se souber por favor digam-me desculpa acabo assim porque é isso as duas primeiras coisas já existem só não existe uma coisa que é a parte de lá está de tu conseguires replicar as sensações que tens enquanto estás a fazer as coisas e a presenciar as coisas para o mundo digital porque a partir do momento em que tu consegues fazer isso acontece aquilo que tu vai começar a acontecer aquilo que tu estás a dizer se o pessoal já pode ver porno nos óculos desligar tudo o que está à volta deles e ver porno nos óculos a partir do momento em que conseguires transmitir todas essas sensações para o teu corpo é melhor mano tu dizes-me que eu só tenho duas questões para te fazer tu ainda há pouco tempo me disseste assim foda-se o comando da playstation 5 está mesmo fixe é mesmo dinâmico sai vento o comando é mesmo dinâmico é um comando da playstation a cena do tato deve ser dos sentidos mais possivelmente mais fácil de criar o teu órgão o teu órgão maior é o do tato mas essa é dos sentidos obviamente o visual e o auditivo no mundo digital está à nossa frente já é o que nós o consumimos mas o tato vem logo a seguir pois e é o órgão e é o sentido que te falta conseguir incluir se tu em 2024 tu tens comandos que já são assim extremamente interativos mano eu não sei lá está estou a falar mesmo ou é naívo nisto no meu caso ou no meu caso é eu saber que é um comando já jogaste tóculos não mas tu já nunca aquela merda é claro é uma cena é uma cena muito muito ainda arcaica para a tecnologia que eles querem fazer mas já é muito envolvente naquele mundo se tu tivés focado em jogar aquilo sim e não precisa não precisa dizer isso e eu já vi imensos vídeos de pessoal que parece que está mesmo a viver as coisas enquanto está logo agora imagina isto falas em questões morais e questões éticas se a Apple ou a meta eu estou a dizer estas duas devem ser as maiores ou as mais populares no que toca a desenvolvimento tecnológico para entretenimento e principalmente no ramo VR que estamos a falar achas que se a Apple ou a meta tivesse neste momento a possibilidade de lançar um fato que custava 10 mil paus neste momento em 2024 eles amanhã anunciavam um fato que tu enfiavas o fato vinha da ponta da unha do pé até a ponta do teu cabelo e que tu conseguias meter os Apple Vision vamos imaginar estamos na Apple e que tu conseguias ter visão visão audição e tato na mesma coisa e tu podias ter relações com pessoas online tu podias só não podias era comer essas coisas todas obviamente mas tu podias ter relações com pessoas online e pronto não podias comer mas tinhas para levar não não podias vamos a uma coisa mais real mais real podias tinhas só a cena do tato tu achas que a Apple ou a Meta por questões morais ou éticas não iam lançar isso não foi isso eu acho que claro que lançavam lançavam mas iam ser começado acho que iam ser começadas a ser levantadas algumas questões não sobre a segurança simplesmente sobre a segurança do aparelho sabes quando a internet apareceu hoje em dia toda a gente usa a internet sim mas imagina mas a internet mas calma a internet veio saber que não tem problema na saúde das pessoas que havia não tem como assim não tem internet não tem problemas nisso do que é saúde mental pessoas que perdem guito pessoas que têm problemas calma mas não é a internet a internet é o veículo dessas coisas a acontecer então podemos dizer então posso dizer podemos dizer a mesma coisa não é tu que conseguiste ter uma relação online que envolva prazer físico com outra pessoa que é o problema o problema é o resto que se acarreta as pessoas já perdiam dinheiro antes de existir a internet as pessoas já perdiam mais rápido as burlas online é de merdas tens teorias das conspiração tens fóruns de tráfico de pessoas de internet não é uma coisa boa tem coisas boas mas não é uma coisa boa para começar para que tu tens coisas boas tens de ter coisas más mas a saúde do utilizador poderia ser uma coisa que iria pôr a pessoa em risco por exemplo muito provavelmente sim porque uma pessoa iria ficar completamente uma coisa pode pôr uma pessoa em risco mas não é necessariamente proibida tabaco álcool sim mas quando tens quando tens uma coisa que faz as pessoas que faz as pessoas ficarem completamente sedentárias isolarem-se do mundo vai um bocado contra aquilo que o mundo quer mas quem é mas desculpa o que é que o mundo quer que haja uma sociedade mas a sociedade hoje em dia é diferente da sociedade há mil anos atrás certo mas não deixa de ser uma sociedade mas se for uma sociedade digital não deixa de ser uma sociedade deixa mas porquê que deixa porque bro deixa de haver pessoas a reproduzirem deixa de haver pessoas a terem interações sociais deixa de haver pessoas a querer os trabalhos a vida não mas tens de trabalhar na mesma mas os trabalhos vão-se adaptando ah bro foda-se vai dizer a uns chines que está a fazer sapatilhas que há mil anos atrás estava a fazer nikes os trabalhos vão-se adaptando bro tu vais-te adaptando com o tempo tu antigamente sei lá tinhas trabalhos que hoje em dia nem fazia ideia que existiria sim é verdade tu vais acompanhando a evolução hoje em dia sei lá hoje em dia tu precisas de trolhas ok pronto continuávamos a trabalhar mas então mas então não perdias todas as interações sociais que existiam mas não estou a dizer que tu ias ficar um irmita ah eu estava a pensar que ias ficar uma planta na sala não tu não ias ficar um irmita podia encaminhar para estou a dizer neste momento tu para teres essa começares a ter essas tu para começares a ter esse tipo de tecnologia tipo disponível eu acho que não eu acho que não é assim uma coisa tão distante quanto isso é só isso que eu estou a dizer o War e há uma cena que eu acho que é muito inteligente dos realizadores é que fizeram uma realidade futurística mas muito próxima sim 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 é para me dar a entender que esta merda é daqui a 4 mil anos é daqui ao virar na esquina se calhar é a minha é a minha vontade eu vou ser sincero eu pessoalmente não gostava de viver num mundo assim ainda valorizo muito a interação social e o contato com as pessoas ao ponto de isso é o que os velhos dizem bro pois se calhar estou velho nos meus 27 anos isso é literalmente o que os velhos dizem que é foda-se na minha altura nós íamos para a rua mas eu não vou dizer mas eu não vou dizer calma calma mas eu não vou dizer isso porque na minha altura nem toda a gente ia para a rua e na minha altura já havíamos lone wolves agora eu estou a dizer os velhos têm esse discurso que é e eu nunca gostava comum de caminhar-se para isto tu hoje em dia se calhar és uma pessoa que consideras progressista mas tu daqui a 20 anos provavelmente és ser conservadora óbvio 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 sim muito sim muito sim agora acho que é um assunto que lá está está muito tenderá a estar cada vez mais próximo de nós sim vai estar sempre mais próximo porque é para lá que as coisas caminham nem que seja daqui a mil anos daqui a um ano são só 999 é uma coisa que vai estar próxima e eu sim é uma coisa que vai estar próxima porque é para lá que as coisas caminham nem que seja daqui a mil anos daqui a 999 está mais próximo mas sim estará próximo poderá estar de facto uma questão de se calhar uma década não sei não tenho conhecimento de investigações que estejam a ser claro que tens não 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 da parte da parte visual e da parte imersiva já tens isso já tens merdas de vestir e sentires já tens tipo mas tu um cara já tens tipo já tens merdas de pessoal que joga que jogas em VR que tens tipo uma passadeira 360 que tu corres ok mas isso é para tu poderes correr mas tu não estás a ter aquela sensação imagina sentir a cortar e tu sentires eu vou dizer esta aqui que já foi dita muitas vezes mas eu vou repetir o filme Ready Player One é assim tão difícil tu criares um fato já levaste neste momento o Voyager One está a sair do já saiu do sistema celular e foi uma merda que foi feita em 1970 ou 60 já nem sei mas uma merda que foi construída em 1960 e hoje em dia está tipo a bilhões de quilómetros da terra e continua a mandar imagens para a terra e continuas a poder controlar aquilo e achas que é uma coisa tão impensável eu não acho que seja uma coisa assim tão impensável ou tão difícil de ser executada acho que pode demorar algum tempo a ser uma coisa assim tão comercialmente distribuída e tão fácil a ser Castro eu sei que vais buscar coisas que já estão a ser feitas e produzidas mas tu tens ou estás perto de ter? tu tens ou estás perto não estou a dizer tu tens bro essa não é que eu não sei essa não é que quando se começaram a sair as merdas de VR que eram coisas de merda e de repente passaram 2 ou 3 anos estavam a fazer grandes jogos e isso eu concordo plenamente contigo por isso é aquela merda eu não sei eu não sei as coisas as coisas as evolem o é rápido quando aparecem pois é isso as coisas têm tendência a ser lentas a aparecer mas depois a aparecer sensoriais sensoriais game será que já está depois tenho que procurar melhor não sei não mas de certeza que o que tu estavas a falar depois no órgão genital certamente é uma coisa que não é a primeira vez que eles falarem algo semelhante pensa assim tu tens tu tens dildos vibradores em que tu a pessoa pode mas o ser humano é incrível não mas pensa nisto tu tens uma merda que é tu tens vibradores que estão ligados a anéis penianos que são a maioria das tomates à volta da tua pela em que a pessoa pode estar no Alasca e tu podes estar aqui e a pessoa no Alasca controla controla o teu tesão e tu controlas o tesão dessa pessoa tu vai dizer isso ao meu avô à minha avó que isto ou seja em 1940 que daqui a uns anos tu podias estar a pinar entre aspas outra pessoa do Alasca para Lisboa em tempo real pois mano era tipo é impossível era impossível chamar-lhe-te maluco e faz sentido chamar-lhe-te maluco claro agora tu como tu como já tens esse conhecimento de foda-se isto hoje é possível fazer isto foda-se ainda ontem estava a jogar isto e agora já estou a jogar isto porra isto agora faz assim agora já não preciso de fones os fones já não meem com filhos aí isto agora já existe nos óculos em que tu tens e os óculos ainda são boi arcaicos mas que tu podes estar podes estar num avião e fazes assim e de repente tu estás num avião e estás tipo tudo surrounded e estás tipo no pessoal estás a ver uma cascata e a ver um filme qualquer na Netflix isso é maravilhoso que nem a Netflix a Disney Plus que não tem Netflix ainda mas percebes e tu estás tipo consegues alienar-te completamente da realidade mas tipo alienar-te mesmo máximo mas olha mas os Apple Pro vieram mostrar-me o meu limite de abraçar a tecnologia olha se tivesse dinheiro comprava eu não estou a dizer isso eu se calhar também comprava mas aquelas imagens que foram aparecendo na net pessoal na rua no pessoal não é não é sim mas eu não faria isso na rua pois eu também não mas sei que é pessoal que era bem capaz de andar aí na rua e já começam a ficar assim meio alienados e isso começou-me a meter essa cena de foda-se se calhar já estamos não é já estamos não é se calhar nós já estamos estamos a avançar e estamos a falar de uma coisa que é super cara hoje em dia que é uma cena muito elitista 3 mil paus que é uma coisa elitista que é uma coisa que somos os primeiros que saíram isto vai haver versões novas é o primeiro iPhone que saiu compara com o 15 e quanto é que gostava estás a perceber? tipo e tu agora se calhar tu tu não nós não temos dinheiro para comprar o o Apple o Apple Vision nós não temos dinheiro daqui a meio ano ou se calhar daqui a um ano saiu o 2 e nós se calhar já temos dinheiro para comprar o 1 e comprámos o 1 só que o 1 já vem tipo já não é este 1 já vem com novas coisas já vem com apetites novos e caralho tu já podes comprar o 1 mas já saiu o 2 e se calhar tu compraste o 1 agora saiu o 3 o 1 baixa de valor e eu não tenho dinheiro para comprar o 2 tu já podes comprar o 2 e eu não tinha dinheiro para comprar o 1 agora já posso comprar o 1 quando tenho 3 e de repente o do 3 já está completamente evoluído e eu como sempre quis ter 1 vou ficar viciado naquela merda claramente é um tirinho acho que é um tirinho acho que não é assim difícil mas não é difícil perceber que é um tirinho se tu és viciado se tu és viciado nisto e pelos dias acordas e vês isto isto é uma extensão nem é só isto o telemóvel virou uma extensão nossa e eu tenho um bom medo que 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 óculos e coisas semelhantes fiquem uma extensão tão próxima como o telemóvel porque se isso acontece lá está é o início da sociedade como tu estavas a descrever até agora as pessoas porque é que tu vais é uma seca e não há teu carro é uma seca e no metro aí para o vision se calhar já não é tão seca se eu for enquanto estou a ver a minha série preferida e ninguém me chateia estou ali a ver ou a ver as notícias ou a ler o jornal aí para o vision vamos fazer dinheiro posso dizer opa eu acho que terminávamos o podcast assim eu também acho que sim não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar a Luís Bernardo não está tudo sobre este assunto acho que sim acho que acho que pronto foi um tema em que nós claramente temos muito conhecimento de causa meus queridos e minhas queridas chegamos então ao fim deste podcast não se esqueçam do pedido inicial relembrar não se esqueçam é um mote muito sério quem chegou até ao fim por favor se tiverem interesse ou conhecerem algum amigo que tenha interesse de ser keeper numa equipa pá de jovens ser o Benji daqui do óleo pá mandem-nos mensagem nós estamos à procura e não queremos obviamente pá mandar vir a meter um anúncio no jornal precisámos de um guarda-redes e paguei e pagar 50 paus prémio de jogo 50 paus mas oferecemos um compão e uma sandóixa e uma sandóixa feita pelo Luís Bernardo não prometemos finos porque estamos velhos e já não temos esse andamento de jogo fino é jogo banho mas pronto se chegaram aqui até ao fim deixem gosto se tiverem gostado obviamente desta bodega que acabou de acontecer temos patreon mais uma vez e também temos discord pronto e é tudo a minha parte é tudo a parte do Luís Bernardo também penso ser tudo continuação de um ótimo dia e tenham um resto de uma boa semana tu dizes ao domingo tenham um resto de uma boa semana então deixa-me ver tenham uma ótima semana porque estamos a gravar isto a uma quinta é verdade tchau